O Vitor tentou vir atrás de mim, olha lá, ela está correndo me protetendo. Olha o Vitor, olha aqui. O guarda-costas, deixa o Vitor, ele é seu irmão, deixa ele chegar perto de mim. Por que você é tão ciumenta, credo? Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá.